E aí, Fursas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de quê? Tutorial, tutorial de street. Vamos mais com um drible de futebol aí pra se fazer no futsal. Então se você quer dar um drible meio seco pra deixar seu adversário no seco, pra você liberar o último defensor já virando, batendo no gol, então acompanha o vídeo até o final porque você tá no vídeo certo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa esse like aí porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não deixar o like, cara, eu não vou ensinar não, mano. Não vou não. Eu vou continuar jogando meu joguinho aqui. O drible que vamos aprender é arrastar a bola para dentro, induzir o que seu adversário deu o bote e depois mudar de direção cortando para fora. Então vamos lá. Pega a bola pra treinar assistindo esse vídeo, um copo de vodka, quer dizer, um copo de água, um pão de queijo pra depois do treino e vamos aprender mais um drible. E como é ritual padrão do nosso canal, aí vai algumas dicas e alguns possíveis erros. Dica 1. Use a lateral. Use a lateral do pé para conduzir a bola para dentro. Literalmente arrastando a bola para dentro com a lateral do pé. Segunda dica. Pressionar com a sopa. Para arrastar a bola, como já dissemos, você usa a lateral do pé no topo da ponta da bola. Para travar a movimentação da bola, é só pressionar ela entre a sola do seu pé e o chão. Depois disso é só puxar a bola para o outro lado. Terceira e última dica. Pule. Essa dica seria a famosa gingada, mas nesse drible é um pulo. Você vai induzir que seu adversário pense que você vai para dentro quando for arrastar a bola com o pulo e inclinação toda do corpo para aquele lado. Agora, os erros mais cometidos. Erro 1. Levar com a sola. Lembra da dica 1 quando dissemos que é preciso arrastar a bola para a lateral? No início é muito comum que use a sola do pé para fazer esse movimento, justamente por falta de coordenação. Pode dar certo um drible assim? Claro que pode, mas perderia muita velocidade caso você faça com a sola. Erro 2. Força demais. A empolgação e a vontade de ser rápido não pode atrapalhar. Ir com muita força na hora de arrastar a bola pode ser que ela escape antes que você trave ela entre a sola e o chão. Erro 3. Cortar com a sola. Depois de arrastar a bola para dentro, é hora de cortar para fora. E usar totalmente a sola do pé para fazer esse movimento vai ficar muito lento. Use a lateral do pé para impulsionar a bola para fora. Agora, o último erro. Não pular. É o erro de todo drible. Não gingar ou não fintar com o corpo que irá fazer um movimento falso. Não enganará nunca seu adversário. E no caso desse drible, não pular. Não pulando você não teria impulso, força e muito menos agilidade para se sair bem sucedido no x1. Claro galera, treinem sozinhos antes de tentar em jogo. Treinem devagar, passo a passo. É um movimento de street muito usado pelos streiteiros em jogos séries para concluir gol ou para dar panas, dar canetas. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Agradeço de todo o coração para que acompanhe o vídeo até aqui. Já agradeço todo mundo que compartilha, que dá esse feedback todo, mas continue por favor. Vamos atingir uma marca gigantesca aí porque a nossa família está crescendo cada vez mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, vai aí, deixa esse like aí e já comenta desse feedback aí para a gente saber como que está o vídeo, como que está o canal e tudo mais. E é isso aí. Bom, se vocês querem participar do canal, vocês viram que tem um quadro novo. É bem simples. Esse vídeo que eu ensinei aqui, esse movimento que eu ensinei, vocês têm até sexta-feira para realizar num jogo, filmar e mandar para mim lá no grupo do Facebook, que o link vai estar na descrição desse vídeo. Bem básico, a gente vai fazer uma votação, os três melhores aparecem no canal aqui, beleza? Então é isso, galera. Sem enrolar, vamos encerrar o vídeo aqui. Então, até sábado que vem. Quero ver todo mundo treinando e vamos praticar aí um pouco mais de street e de futebol frustrado. Valeu, falou e até mais. Fui, falou e até mais. Fui. Você é louco?